Ei policial, essa menina aí ó, tá armada aí ó, essa puta, pode botar a arma na cara dela que ela vai descer aí ó, bota a arma na cara dela policial, vai deixar quieta, vai deixar quieta meu irmão, se fosse eu tu já tava apontando a arma na cara né, satanai, se fosse eu tu já tava apontando a arma na minha cara né, seu puto, por que eu tô me algemando, por que eu tô me algemando, e é né, pronto então, pronto, fique viajando, pronto então, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que a senhora vai chegar, Pode ficar tranquilo Alguns momentos depois Aí ó, marque aí Ei rapaziada, deixa eu falar pra vocês aí Oi, você foi mandando um médico? Sim, no rato da sua mãe Então, 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 é nenhuma, pô Mata essa porra É nenhuma, pô, é nenhuma, é nenhuma, é nenhuma Não fique correndo não, não fique correndo não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, já digo logo, já dirigi a Dom Pedro Cabral Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Não corra não, seu safado Não corra não Vem cá, abre a porta Olha, olha, olha Ah, te mudeu Eu vou atrás dele, hein Desce do carro Arraba tá na tua cara, boy Arraba tá na tua cara, boy Arraba tá na tua cara, boy Tá moto ligeira Ah, tu tá no meu cu Desce pra dar porrada, desce Então, desce pra dar porrada, caralho Toma no cu Fique viajando aí, não Te fudeu Ei, desce. Filha da puta, roubou o mato. Fudeu, fudeu. Ei, desce do carro, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce do carro, miséria. Desce do carro, boy. Meu Deus do céu, demorou demais. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Pega esse porra. Ai. Vai, vai, vai. Eita, ele vai pular, já tô vendo logo. Olha aí, ó. Bola. Vem cá, vem cá. Eu achei ele. Pega nunca. Pega nunca? Então, você vai ver o pega nunca. Olha o médico aqui, ó. Olha ele aqui, olha. Cara, esse é o VTR do bombeiro, entendeu? Como a minha, cara. Eu comprei essa moda, essa moda. Tá lembrado, né? Tá lembrado, né? É do médico? Pronto, então. Eu vou pôr nesse médico. Eu vou pôr nesse médico. Uh! Tô mal do cu. Nós vai fazer o quê? Nós vai chegar lá perto de um bandido. Nós vai descer nele. Vai todo mundo dar murro nele, boy. No instante, morre. Ô, o bagulho é eu ir lá primeiro e chamar todo mundo, que eu sou mulher. É, é. Vai uma vozinha feminina aí. Vai uma vozinha feminina aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, cara. Ele vai entender, não. Ele vai gostar. É, não vai entender, porra. Tem quantos negos aqui? Dois, quatro, seis. Oxi. Junta num cara só já era, mano. O máximo que nós dar é morrer. Aí. Chegou, chegou. Bagulho, bagulho, bagulho. Meu Deus. Bagulho, meu, boy. Eita, caralho. Não tem mim não, meu. Vambora, vambora. É, menina, subir de apé, viado demais. De apé o quê? Na hora que ele chegar, eu já desço o leio. De apé, aluno, cara. E aí, meu irmão. É tu, né? Que tá devendo pros criatacos. Vem cá, meu filho. Venha não. Você tá moscando aí. Minão, meu filho, é dele. É no Paulista, no Paulista. É no Paulista, no Paulista. Pega o 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 Paulista. Corre não, corre não. Corre não. Tá devendo pros criatacos, meu irmão. Pegou, pegou, pegou. Balão, balão, balão. Balão, balão. Quebra ele. Balão. Vai, vai, vai. Morreu ele. Balão, balão. Balão, balão. Gruda nele. Derruba ele. Derruba ele. Derruba, derruba. Derruba, derruba. Pega, 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 pega. Pega, pega ele. Pega o Paulista. Pega o Paulista. Vai, vai. Vai, vai. Baguco ficou doido pro Paulista. Quebrou, quebrou, quebrou. Pega o Paulista, pega o Paulista. Deixa ele correr não, deixa ele correr não. Oxe, oxe, cai isso. Eu me derrubo, eu me derrubo. Queca isso. Opa aí. Tá vendo tu como é? Bora, bora, bora. Bora invadir essa porra. É a gangue, é a gangue, é a gangue. Baguco ficou doido. É nossa, é nossa. É nossa, essa favela. Baguco doido. Subiu. Vou até postar no Insta. Quem tem celular aí? Dominão a favela da França. Eu tenho voo. Foi banido. Ô, gente. Quinta, 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 quinta. Quinta, quinta, quinta. Oxe, meu filho. Oxe, o Adem tá dando ban, otário.